Show do Tato Júnior Estamos de volta com o nosso programa E vamos falar do melhor lava-louças do Brasil Lava-louças Limpa Fácil São produtos práticos e econômicos E que rendem muito mais É por isso que o Lava-louças Limpa Fácil é um sucesso Comerciantes tem a linha completa de produtos Limpa Fácil Em seu estabelecimento Ligue agora e fale direto com o nosso gerente comercial Hernani Leitão no telefone 998010066 Limpa Fácil Toda casa tem Na minha casa tem produtos Limpa Fácil Mas o nosso show não para Continua Vamos receber mais uma atração que já é Sucesso no Brasil O meu amigo Luzardo Soares Vem pra cá Luzardo Soares Aí garoto Isso é Luzardo Soares Nascer no Vale Jaguaribe Amo meu sertão Mostro das coisas simples desse mundão Eu canto, canto, ria, forró, vaquejada Minha vida ligada, eu não troco por nada Voltei por esse vale Jaguaribe inteiro Eu passo por Rússia, Rimuera e Tabuleira Em Aldo Santo, meus parentes Vou visitar Irassema, Fortiratama Cidade maior Só tem vaquejada top no meu sertão Festa animada, é tradição Show de mulher bonita, não existe fresco Isso é meu vale Jaguarip Que viva a nossa cultura Eu sou do vale Jaguarip E eu sou do interior Orgulho de ser nordestino do império Sou do vale Jaguarip E eu sou do interior Orgulho de ser nordestino do interior Aô, meu sertão Aô, meu pai Jaguarip A galera do interior é diferente Simbora, forró Nasci no vale Jaguarip E amo meu sertão Gosto das coisas simples desse mundão Eu curto cantoria, pó, vaquejada Minha vida ligada Eu não troco por nada Rodei por esse vale Jaguarip inteiro Eu passo por russos e meu índio tabuleiro Em Aldo Santo, meus parentes Vou visitar Irassema, Fortiratama Cidade maior Só tem vaquejada top no meu sertão Festa é a primada É tradição O show de boina é bonita Não existe fresco Isso é meu vale Jaguarip Que viva a nossa cultura Oh, 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 oh Eu sou do vale Jaguarip E eu sou do interior Oh, oh, oh Orgulho de ser nordestino do interior Oh, oh, oh Eu sou do vale Jaguarip E eu sou do interior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Meu amigo Luzardo Soares Ô, meu irmão Música boa, rapaz Boa, né, rapaz Eu fiz essa música Sou do vale Jaguarip O nome dessa música Sou do vale, né Sou do vale Jaguarip Quer lembrar um poço nosso Galera do interior Do sertão Rapaz, é verdade Que você é filho de redondo Isso E sobrinho da Rita de Cássia Isso, com certeza Eu fiz essa música Pra lembrar um pouco Agora do vale Jaguarip Do interior Eu sou de alto santo Quer lembrar um forte abraço Também Toda a galera aí de alto santo Satisfação enorme Estar aqui no seu programa Pela primeira Pela segunda vez, né Eu vim primeiro com meu pai Você veio com seu pai E agora vem na sua música Aqui no Tato Show Bom de verdade Prazer Eu tive dando uma olhada Lá no seu Instagram Rapaz, você tem uma Muito bem visualizada, hein Pois é, rapaz A gente tem uma Eu gosto muito De movimentar minhas redes sociais Instagram, Facebook E aproveitando a oportunidade Quem quiser me seguir Bota aí, ó Luzar Soares, tá A gente tem lá Que veio um pouco Do nosso trabalho E também eu tô com a minha irmã Elba Soares Também foi uma dupla com ela Cantora também Cantora também Vamos formar o seu telefone Para shows É o 997211628 Isso 7211628 Você leva Luzar Soares Elba Soares Redondo Para todo o Brasil Maravilha Leva um abraço Para o meu amigo Redondo Rita de Cássia Satisfação Tá bom E volte sempre No nosso show Obrigado Obrigado, galera Fiquem com Deus Obrigado, querido Maravilha Olha, deixa eu falar Aqui com o Levezinho O meu mini júri Tudo bom, Levezinho? Levi Arthur Levi Tudo bom? Boa tarde, querido Rapaz, fala no microfone Dá uma boa tarde Para a família Cearense, Levi Boa tarde, família Cearense Rapaz, mas você tem um swing Todo especial, hein, garoto? Tenho sim Você dança muito bem, viu, Arthur Levi? Obrigada Maravilha Deixa eu falar aqui com a Com a Iara Murim Tudo bom, Iara? Tudo Beleza, você vai agora Você vai fazer o programa Mais o tio Tato Júnior Todas as semanas, é isso? É É, vai fazer o programa Com o tio Tato Júnior Vai ser mini júri do nosso programa É Que beleza Você é uma criança muito linda Os seus pais Os seus pais são aqui de Fortaleza também? Sim É Como é o nome da sua mamãe? Lidiane Amorim Como é? Lidiane Amorim Lidiane Amorim Quantos aninhos você tem? Dez Dez aninhos? Tá estudando? Já começou as aulas novamente? Já Já começou Tá bom, beleza Maravilha Aí, Levi Tá estudando também, né, Levi? Eu tô sim Quantos aninhos você tem, Levi? Eu tenho sete anos Sete Como é o nome do seu papai e da sua mamãe? Meu pai é Tico E o nome da minha mãe é Silvânia Beleza Vamos pedir um forrozinho pra gente dançar aqui Nós três aqui Nós três Vamos pedir um forrozinho Oi, Maravilha Dá pra soltar um forrozinho aqui pra gente dançar aqui Eu A Yara Amorim E o meu amigo Arthur Levi Um forrozinho Qualquer forró Dá? Segurei Ô, que coisa boa Vamos pegar Bora Oi Oi Vamos lá, vamos lá. É a capital do forró, 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 é por isso que caro o aru, é a capital do forró. Tá bom, Marcosan? Marcosan! Rapaz, Marro Levi, Levi dança mesmo, né, Yara? Rapaz, é homem a quintura, viu? Vamos sentar lá, por gentileza, viu? Vamos sentar lá, por gentileza. Obrigado, Estrepilda. Olha, deixa eu falar com o Paul Sidonio Júnior. Ô, Patato. Rapaz, meu compadre, você tá cada dia mais bonito, mais produzido. É o amor, né, cara? É o amor. Do lado de uma mulher dessa, o cabal fica apaixonado direto, é 24 horas apaixonado. Que beleza. Olha o Marcosan implicando com você, ó. Marcosan, fica na tua, cara, não atrapalha não, senão... Não dá confusão chegar em casa. Tato, eu quero falar pro pessoal de casa, mais uma vez, pedir a oportunidade, o quê? Fique à vontade, querido. De falar do novo programa que vem aí, qual das duas câmeras, tô ali, né? Sim. Eu quero falar pro pessoal de casa do novo programa que vem aí na TV Metrópole. É o programa A Hora da Vovó, com a minha patroa Silinha. É um programa voltado pro forrozeiro. É um programa voltado pro forrozeiro, vai ter muito forró. Tem muita entrevista com o meu parceiro Queiroz Parente, que é um cara desenrolado. Rapaz, esse homem anda fazendo uma bagunça no meio desse forró, você não tem noção, não. O pessoal aqui fica ligando. Rapaz, não dá pra mandar o Queiroz aí pra fazer uma zoada pra gente aqui, não? É um programa, vai ser um programa voltado pro forrozeiro e a apresentação vai ser da minha patroa Silinha, né? Já sabe o horário, professor Dono Júnior? O horário vai ser no horário à noite. Aham. É a única coisa que eu posso passar, vai ser no horário da noite. À noite. Já sabe o dia? Por volta de 8 horas. O dia eu vou vir na outra oportunidade de falar. Eu estou curioso, eu estou curioso. Vamos só eu, a família Serencio tá curiosa pra saber. Sem falar que eu tô roubando a sua produtora também, vou logo falar. A sua, um excelente profissional também vai trabalhar com a gente no nosso programa. Tá levando a minha produtora também? Não, mas é só num dia, ela vai em volta. Tá bom, tá bom. Excelentes profissionais a gente tem que compartilhar, não é isso? Claro, tranquilo. Vamos fazer o convite também na estreia do programa, convidar o Tato Júnior pro nosso programa, tá bom? Irei com o maior prazer participar do programa de vocês, tranquilo. Pronto, é um programa voltado para o público forrozeiro. Pra quem gosta de forró, quem tá com saudade de ouvir um bom forró na TV, pode botar no canal 16 na Hora da Vovó. No meio da programação, nós vamos divulgar horário e o dia que vai passar o programa, o dia da reprise. Pra quem quiser conferir, muito obrigado. Tranquilo. Meu amigo Queiroz, parente, tem um seu recadinho mais aí, Queiroz? Tem um recado aqui. Queiroz, eu gostaria que você mandasse uns alôs aqui pra esse pessoal aqui, ó. Você manda aí, viu? Manda agora, um alô pra Dona Rita, do Rio de Janeiro, Portugal. Dona Rita, um abraço. Denis, do Limpa Fácil. Aila Oliveira, do Barracão. Marcos e Edleuza, lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Rita, Isabel e Erbenha. É o alô aqui que o Tato tá mandando. E queria falar também, agradecer, Tato, esse caba bom. Canto do Frango, um alô pro Júnior e André Galinha, que tá vestindo as meninas. A gente agradece aí o alô e um abraço. E muito obrigado o Júnior e o André Galinha, que tá vestindo as Tatex. É isso aí. Maravilha. Olha, Queiroz, parente, o Júnior Viana esteve esse final de semana na cidade de Guaiúba, fazendo um grande evento, juntamente com o Guilherme Dantas, lá no Arena Clube. E a minha produção esteve lá, fazendo uma matéria, uma cobertura. E nós vamos ver essa matéria agora, que foi feita lá no Arena Clube, na cidade de Guaiúba. Solta, maestro! Errar uma vez é um amor Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede o meu pé Alô, galera que tá acompanhando aí o show do Tato Júnior, curtindo aquele brega gostoso. Mas dessa vez nós vamos falar de forró, sim. Nós vivemos aqui na Arena Clube de Guaiúba, onde o forró foi pesado. Onde a galera compareceu, e você vai conferir agora. Tato Júnior, cheiro pra tu! Um dia você me ligar E chorando pede o meu perdão E vem por humilhar Vocês estão acompanhando aqui o sucesso, né? Já estão vendo as imagens do sucesso de mais uma festa aqui no Arena Clube de Guaiúba. E eu estou lá deles, claro, a organização, o nome de peso, o oposto do ano. O pessoal tá começando a chegar, mas a gente tá vendo que tá sendo sucesso, atração de nome, né? O interior é onde o Ju e o Viana colocam todo mundo pra dançar. E eu sei que vem muito mais por aí aqui na Arena Clube, mais uma vez, uma edição de sucesso. Realmente o Arena Clube inaugurou com sucesso, lotação. Realmente é a segunda que estamos fazendo, lotado de novo, mais uma vez. Hoje com essas atrações que nós estamos trazendo através da TV Metrópole. É o Júnior e o Viana, né? Sucesso nacional. É o Guilherme Tantas, o grande compositor. E hoje vai ser só alegria, só sucesso aqui na Arena Clube Guaiúba e na TV Metrópole. E eu vou conversar com ele, Valdo Possidoni. Valdo, esse aqui é o homem do pai d'égua, viu? E hoje aqui tá, claro, dando todo o apoio, total apoio nessa festa. Festa bonita, quero já parabenizar por todo o trabalho, toda a equipe, que com certeza depende de muitas pessoas pra fazer sucesso. Com certeza, Zana. Quando foi idealizado esse evento, teve toda uma pré-produção. E até a programação do evento foi uma programação diferenciada. Olha, teve Paredão, DJ, entendeu? E o rei dos paredões, né? Júnior Viana e um dos maiores compositores do Brasil, Guilherme Tantas. Falaixando a festa. Sensacional. Parabenizar o nosso amigo Valdo Possidoni pelo evento. Seja um negócio muito difícil organizar uma festa de creio. Uma dimensão enorme como essa, né? Só até agradecer a ele. E a todos as pessoas pela festa, a TV Metrópolis. O nosso amigo Possidoni, claro, que é o deliciador desse cinema, né? Guilherme Tantas, compositor, cantor. Guilherme, eu tenho uma curiosidade, sabe? Para te perguntar. Tira todas as que você quiser. O pessoal confunde você com Jorjival Tantas? Pensa que é filho, parente? Pensa que é filho, sobrinho. Às vezes fala assim, rapaz, seu pai esteve aqui na minha cidade. Às vezes seu tio esteve aqui. Mas aí você fala assim, poxa, é melhor confundir com coisa boa do que com gente ruim, né? E as composições, né? Muita gente conhece as músicas, dança as suas músicas, mas não sabe o que é de Guilherme Tantas. Gente, Guilherme Tantas é estourado nas letras apaixonadas. Isso aí, você acertou. Assim, depois que eu comprei a minha primeira sanfoninha, que eu comecei a fazer músicas, foi com ela, né? Com o meu primeiro instrumento, depois dos 18, foi a sanfona que me deu as minhas primeiras músicas. Ok, então o Júnior Viana tá com as músicas estouradas, com duas músicas suas, né? Foi sucesso, ele tem mais outras que ele já gravou também, mas só de sucesso mesmo, nem por um milhão, Te Amei Até Um De Deus, são todas minhas. Eu até já dei cantado e gosto da mulherada, procuro inovando. E aqui na minha Deus, eu acho que eu levei o zero, Marcelo Mix, foi quem me matou. Oi, Júnior Viana, agrada a todos. Olha, eu tô mãe da Lívia. Acompanho Júnior Viana, é bom e sabe tudo. Gente, o que você achou de vir pra cá, tu vai pra cá? Nunca tinha o jogo. Rapaz, eu pedi pra eu pedir pro pão de um dia, ele fez. O meu lado, ele, Marrone Vilar, que vai cantar até amanhã, sempre que o povo de Guaíuba, eu acho que não foda ele, viu? O menino do interior. O menino do interior, que coisa boa pra participar mais uma vez desse evento maravilhoso. Pra ser meu amigo Valdo Possidone, pela oportunidade que ele tá me dando, só tem que agradecer. O repertório hoje tem de vaquejada, parece... Tudo, 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 tudo. Tudo misturado. Então, não é muita conversa não, né? A Rony Vilar no palco, menina Cunha! Seja bem-vindo a Guaíuba, né? A terra é boa. A terra que você sabe que gosta do forró, assim como todo o interior, Júnior. Vamos chacendo pra você participar hoje aqui. Coisa boa, eu ainda não tinha tocado em Guaíuba. Eu acho que tem pouca cidade do Ceará que a gente não tocou. Só agradecer toda a turma de Guaíuba, a galera de toda a região, turma que veio de Fortaleza. Só agradecer. Rapaz, coisa boa. A TV Metrópole é um estouro, né? Onde a gente passa, a galera fala. Você é um estouro. Esse Misericêima aí, você é um artista, rapaz. Eu gosto dele demais. E vem enquanto eu fico dando uma olhadinha no Instagram dele, que eu gosto daquelas putarias, daquelas dancinhas que ele faz. Então só parabéns a vocês, tá show demais a TV. Se um dia você me ligar e chorando pede o meu perdão É por um milhão, é por um milhão Não há dinheiro que apague a sua caixa H.S. Baterias A mais forte para o seu carro Baterias para caminhões, automóveis nacionais e importados, motos e náuticos Temos também bateria estacionária e o nosso teleentrega é inteiramente grátis para toda a Fortaleza É só você ligar 3467-0129 3467-0129 H.S. Baterias A sua mora mais perto de você Mercadil Monte Frios Temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadil Monte Frios Ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991-652723 Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadil Monte Frios Você quer trocar, financiar ou adquirir o seu carro zero quilômetro? Venha para Aquinaldo Automóveis Aqui você encontra veículos nacionais e importados Sempre com os melhores preços e as menores taxas do mercado Venha realizar o sonho do seu carro próprio Aqui, no Aquinaldo Automóveis Avenida José Bastos 5572 Fone 3482-0353 Ou 99102-3113 Venha realizar o sonho do carro próprio Aqui, no Aquinaldo Automóveis Timão, é como tu tá bem, né? Desde que ele chegou na minha casa, tudo mudou Minha vida mudou Na tua casa tem ou não tem? Na minha casa tem, se na tua tem Na minha também tem Na minha tem E na tua tem? Na minha casa tem Todo lugar tem Limpa de verdade Limpa fácil Não tem comparação Limpa fácil Produtos de limpeza Limpa fácil Limpa fácil Limpa fácil Na minha casa tem Na sua tem Hoje é da fábrica Mineirão, tecidos e malhas Fio 30 De 21,90 Lembrando que a ribana Combina com as coles da malha Chora, tartaruga, que o preço baixou Ai, 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 ai E não para por aí Malha morte de 27,99 Um quilo Olha que maravilha O tartaruga vai ter que chorar Ai, 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 ai Muito mais oferta Moletinho de 21,90 Tu vai pra onde, tartaruga? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Banda, combina com as cores Temos todas as cores Chora, tartaruga Alô, galerinha, estou aqui no Mineirão Tecidos e Malhas No Conjunto Ceará Olha, rua 723, número 918 Você fabricante, liga pra gente 3471-3634 Mineirão Tecidos e Malhas Tem o melhor da Malha 4 só aqui Você precisa construir ou reformar sua casa? Venha conhecer o Metro Quadrados Construções Arte e Decor Temos as melhores marcas em telhas Além de todos os acessórios Para deixar sua casa ou apartamento ainda mais aconchegante Churrasqueiras, fornos, tijolos e muito mais Venha conhecer o Metro Quadrados Construções BR-222 Quilômetro 5, número 8012, bairro Tabapuá, Calcaia Fone 996570772 Há mais de 20 anos no mercado O plano de assistência familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste Dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar Que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança Com o plano SBC você tem descontos especiais Em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade E nos momentos mais difíceis da vida A SBC oferece auxílio funerário humanizado Com equipe especializada com suporte 24 horas E frota com veículos para atendimento e conforto à sua família Venha fazer parte dessa família você também SBC e você, unidos para sempre Você está precisando de peças para o seu automóvel? Autopeças Genibaú Lá você encontra todo tipo de peças e acessórios para o seu carro Ótimo atendimento Autopeças Genibaú Rua José Mendonça 1441 Genibaú Fones 3294-8830 98707-6542 Com boniera e plásticos e balas Genibaú Aqui você encontra Artigos para aniversários E produtos para panificação Diversas embalagens e muito mais Tudo em balas e doces Todos os tipos de salgados E produtos para sorveteria e açaiteria Preço baixo e qualidade de verdade Você só encontra aqui Na bomboniera e plásticos e balas Genibaú Na Avenida Senador Fernandes Távora 3290B Genibaú Fone 3259-2446 Ou 98785-6963 Organização Meire e Adriano Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.